Aqui vem chegando a Ronturo aí, muito bonito pessoal, mas com a gente tem capa de revista Meu amigo, pensa num boião bonito né meu amigo, é de luxo, é manso de carro? Não, não, tá em cima meu amigo, ah só de rebote né, manso de cor, de jeito né meu amigo É de luxo, é aquela raça do Zeracumelor, é, do Zeracumelor, do Zeracumelor, do Zeracumelor, é bonito aqui ó E aí bom dia meu amigo, eita juntona de luxo, é arrumado, é arrumado, é nosso amigo das vaquejadas e cavalgadas É, aí uma carregada ali hoje né, já saiu um aí já pessoal, é bonito o boi ó, o pé de jaca aí E aí Então, calma, porque ele tem que fazer o negócio de volta. Caiu muito melhor aí, pessoal. Oi! Oi! O que ele vai sair também? Oi, oi! Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele para cá. Vamos pegar ele para cá. Vamos pegar ele para os assustados. Vamos pegar ele para cá. Vamos pegar ele para cá. Pensava que ele ia trazer todos os dois de uma vez. Muito gado de qualidade na Ibiapina, pessoal. Vamos lá junto ai. Vem. Isso para o outro pessoal. Já deu certo e já junta. ele amarrar aí para ele não se assustar Opa, bom dia meu amigo, aí você tá pedindo quanto nele? 7,800, pessoal, para vender logo É o boi da feira Aí tem o conversar de eu ajeitar, meu amigo Nós troca até no bico de pão Ah, nosso amigo, compra a rede de troca, né amigo? É 7,800 7,800 a pedida Manso de corda, comem amarrado Aí de carro não, né amigo? Não, só de corda mesmo Eles aí, é Nellore com blusa Nellore com blusa, muito bonito Você tem um contato ou só aqui na feira? 9404-3565 Ah, o seu nome é o Tassi, né? De Ubajara De Ubajara Quem quiser uma junta de luxo aí, pessoal É só entrar em contato com o nosso amigo aqui, ou então vir aqui na feira de viapim Que a junta é diferenciada, pessoal 7,800 a pedida Faz tempo que você tem eles? Faz Faz tempo que você tem eles? Ah, você pegou eles garrotinhos, né? É Aí vai Aumenta até rápido, né meu amigo? Vai criando ali São bem novinhos Bem novinhos É, vai crescendo aí Vai vendendo e compra outros menores É Tem um boi desse aqui, ainda aumenta muito ainda Tem uns garrotes Tem uns garrotes ainda Aumenta muito ainda, pessoal Uma junta de boi dessa daí 7,800 a pedida Tem um conversado e um ajeitado Quem se interessar, pessoal É só entrar em contato aí com o nosso amigo Alô galera, bom dia TV Inácio Drone Senta o dedo no like e compartilha Hoje a tradicional feira do gado na cidade de Viapim, na Ceará Muito gado de qualidade, pessoal O gado Nelore TV Inácio Drone Gratidão a todos vocês aí que acompanham o canal Galera, vamos pegar os precios e as novidades aqui na cidade de Viapim, na Ceará É isso aí, pessoal É a feira na Ibiapim, nosso amigo O Alstom tem preço e tem qualidade Aí os Nelore de luxo é quanto, meu amigo? É só seis Seis mil reais para vender logo, pessoal Manso de corda, né? Manso de gente Prezando só de remédio e comida mesmo Que tá no ação, tá ruim Seis mil reais a pedida Pedida Aí tem mais aqui, né? Tem, promoção aí Três mil aí, os dois Aí, pessoal, três mil reais para vender logo também Vender, coisa boa Três mil reais a pedida Tem um conversado e um ajeitado Aí tem a BIS E aí, ó Toda em dias BIS 2015, pessoal Toda em dias Toda em dias Aqui é Mercosul Tá só no ponto de transferir, né, meu amigo? Pode transferir Aí é quanto ela? Ela é onze quinhentos Onze mil e quinhentos a pedida, pessoal Tem um conversado e um ajeitado Aí troca em gado, né, meu amigo? Troca em gado, troca nota móvel É, nosso amigo quer fazer o negócio O negócio e vender Aí o contato? 9206-5910 É isso aí Quem se interessar, pessoal Só entrar em contato com nosso amigo Austin Compra, vende e troca, pessoal Aí troca em carro, né, meu amigo? Todo tipo de coisa É isso aí Obrigado e boa venda, meu amigo Um abraço Aí tá aqui a junta de Nelore, pessoal Ó A seis mil reais essa junta de Nelore E três mil reais esses Esses dois aqui Feira boa, pessoal Ibiapim, na Ceará Hoje eu cheguei mais tarde, pessoal Geralmente eu chego mais cedo Aí eu pego o gado chegando aqui, ó E aí, bom dia, meu amigo branco E a promoção da feira Tá de quanto aí? Olha aí, mil reais pra vender logo Ó o garrotão bonito aí, ó A promoção da feira Mil reais Aqui é uma junta ou tá separado? É uma garrota É uma garrota É quanto é ela? Mil reais essa garrota Não é desse tamanho? É quanto Pois tá aí Nosso amigo branco quer vender, pessoal Mil reais também essa garrota aqui grande Ali é uma junta? É, dois e quinhentos Esses dois aqui é dois mil e quinhentos reais Esses dois Dois mil e quinhentos A todas as duas Estão solteiras, né? Já tá vendido E os guzerados também já tá vendidos Estão vendidos esses aqui, pessoal O boi é um manso de carro garantido Vamos, mano Sete mil só Sete mil reais a pedida Manso de carro garantido, hein? Um boi aqui pra ganhar dinheiro Aí, pessoal Sete mil reais a pedida Tem o conversado e o ajeitado Aí o contato, meu amigo? 3,60, 3,20 Aí nosso amigo branco compra, vende e troca, né, meu amigo? Quem quiser uma junta de boi manso de carro garantido Já tá aqui uma já Aí o Guzará é valorizado, né, meu amigo? É no instante vende, né? Você tava pedindo quanto, meu amigo? Eu pedi 4,500 Um manso de carro A pedida era 4,500 e já foi vendida Aí tá aqui, galera Quem se interessar só entrar em contato com nosso amigo branco Todo domingo ele tá aqui, velho Todo domingo Eu pensava até que hoje fosse mais fraco, meu amigo Dia dos pais Mas aí já tem muito gado A feira Raidá é boa Eu não sei se foi no ano passado Foi dia das mães ou dia dos pais Não deu quase feira, não Deu pouquinho gado, meu amigo Mas a feira Raidá é boa Obrigado e boas vendas, meu amigo Aí nosso amigo trouxe duas vacas também amoldadas A vendeu Você tava pedindo quanto delas? 4,500 A 4,500 também As duas, né? Essa daqui é uma novilha Essa daqui já era Já é vaca, galera Aí pessoal, já foi vendido Nosso amigo branco tem Qualidade e preço bom, rapaz Mas ele vende rápido, viu? E aqui foi uma excelente compra, viu pessoal? Essa daqui novilha da primeira cria Tá bem amoljada E essa outra aqui Esses guzerá aqui tá num gordo Fica muito bonito É gadão, viu? E é difícil arrumar, né? A criação do guzerá É difícil É isso aí, galera TV Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha, pessoal É colocar tudo junto Esse aqui é quanto, meu amigo? 2,300 Esse aqui é 2,400 Esse aqui é 2,400 Esse aqui é 2,400 Ele é moço, né? 2,400 4,600 E essa juntinha aqui 4,600 E os maiores é 7,500 Os maiores lá é 7,500 Eu vi que seu amigo lá Ele não traz toda feira não Mas quando ele traz É pra arrebentar logo É Vezes quanto ele traz Só o gado Bom Bom e diferenciado mesmo É 7,500 7,500 Olha aqui, pessoal 7,500 Os nelores aqui, ó Dois nelores grande aí Manso de corda Pome amarrado Manso de gente 7,500 a pedida Tem um conversado E um ajeitado Geralmente, pessoal Eu pego a chegada deles aí Eu chego bem cedo Hoje eu cheguei Mais tarde cheguei Era 7,5 aqui Já tava aí amarrado já Mas geralmente Eu pego a chegada É bonito o boi Pessoal O gado nelore aí Grande, ó Aí o contato Você tá É, mostra eles ali Eles são Quanto eles aí 4,600 4,600 Pessoal Dois garrotes aí Gordos, hein Os garrotes Manso de corda Pome amarrado também E esse aqui também Muito bom também Esse aqui Nosso amiguinho Nosso amiguinho Nosso amiguinho Henrique Sempre trazendo qualidade Sempre trazendo qualidade Vamos pegar o contato 9339 0071 É o Henrique Aqui na Ibiapinha É isso aí, pessoal Quem quiser gado de luz De qualidade Só entrar em contato Com nosso amigo Henrique Essa junta de garrote Esse aqui Dois nelores Do amigo dele Mas só ligar pra ele Muita qualidade Aqui na feira Lívia Pina Aqui é o boi da feira Pessoal Boi da feira Tão aí Muita qualidade Seja Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha É isso aí, galera O nosso amigo Raimundo Cosmo E Rafael Vem chegando Aqui agora Hoje só tem Gado graúdo Pessoal Parece uma junta De boi Mas é só Gado macho Só o gado macho E aí Bom dia, meu amigo Bom dia É só o gado macho Aí, é? É Tem uma junta De boi E um casal E um casal Ali A desembarcar Direto de Ubajara Será E aí Bom dia É só o gado graúdo Hoje, né? Só o gado É Ah, tem até um touro de leiteira ali Olha aí Hoje o telefone vai tocar muito Quando aparece um gado diferenciado Quando aparece um gado diferenciado Tem aí A junta de boi mansa Ah, esses pretos aqui É uma junta de boi mansa É isso aí, pessoal Nosso amigo Raimundo Cosme Rafael Vem trazendo o gado ali É um touro de leiteira Carrotão, né? De leiteira E uma nuvilha de leiteira também Isso não é só um cabresteiro não Tá puxando ali Ele não tá um mundo não Aqui a junta de boi mansa Eita, que eles vieram Foi com tudo mesmo Não queria o vinho Mas quando vieram Foi de uma vez, né? Rapaz Eles não queriam vinho Mas quando vieram Foi de uma vez Opa Aqui é uma nuvilha, meu amigo É Quanto é ela? 5,6 cento Ah, 5,6 cento nos dois Na nuvilha e no... No boi rio 5,6 cento a pedido Aí os dois, pessoal 5,6 cento Opa Aqui é uma nuvilha E o outro É um gado aqui Aí eles dois aqui Quanto é x2, pai? Quanto é, Alfredo? 5,6 mil 5 mil reais a pedido, pessoal Manso de carro Esses dois pretos aqui Um bicho também pode Vai ter 5,6 cento Ô, meu amigo Aí o contato É nós dois, 5,6 cento e 3,30 Aí mundo, Cosme e Rafael Compra, vende e troca, né, meu amigo? Na hora Aí aqui... Só tem um fã seu ali na Jaburuna O Paulo Leandro Ah, o Paulo Leandro lá na Jaburuna, né? É, e o Paulo Henrique Filho dele Quando não manda o alô pra ele Não é como um carro Ele fica esperando Fica... Ah, pô, bom mandar o alô pra ele É lá na... É o... Paulo Leandro Paulo Leandro E o... Paulo Henrique Paulo Henrique Lá na Jaburuna É... É, gratidão a eles aí Que estão acompanhando os meus vídeos Meu, muito obrigado Hoje é o dia dos pais Fazer com o caso ali Ah, e desejar o feliz dia dos pais Para todos os pais aí da... Da feira E quem acompanha, né? A feira Cedo na hora que nós saí Ele já tá assistindo nada É... É porque o vídeo sai cedo Meu vídeo sai aí Nove e horas Nove e meia Já tá saindo, né? O Paulo Henrique é seu fã Fica assistindo direto E é pequeno ainda Aí é pequeno É Pô, muito obrigado Aí aqui é cinco mil reais, né? Mansinho de carro E ali cinco mil e seiscentos O casal É o gi puro, né? O gi leiteiro O gi leiteiro O gi no patoga Pois é, qualidade e preço Com o nosso peito Do mesmo lado É isso aí, galera Muito gato, né? Lória aqui Em Biapina, Ceará É isso aí, galera Quem quiser qualidade e preço Bom, nosso amigo Nathanael tem Esses dois é quanto, meu amigo? Quase eu sou É só quatro mil Quatro mil pra vender logo, pessoal Ó, essa junta Quatro mil pra vender logo É quatro mil, a gente Isso aqui quatro mil também, ó É Pra vender logo Isso aí é dois mil cada um, pessoal É de luxo, eu vou ver E aqui a quatro mil reais também São três juntas, pessoal A quatro mil reais hoje Sai a dois mil reais cada um Aí o contato, meu amigo É Nove quatro Nove 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 setenta e um nove nove Quem quiser gato nelão de luxo e qualidade Só entra aí e contato Tá em contato Nós tem aqui Todo mundo Da Ibiapina, pessoal Todo mundo Aqui na feira da Ibiapina Obrigado, hein? Tudo bom, meu amigo Beleza, mano Valeu Aí, galera Só de luxo É um dia agrada aí Não tem mal Coisa bovada Todo encabrestado já, né? Acabrestado hoje, pessoal Isso é interessante É só entrar em contato Com a nossa mitáfora, na El É um gado de luxo O gado nelore Aqui na Ibiapina E muito gado de qualidade hoje, pessoal Aqui na Ibiapina A TV Inácio Drone Senta o dedo no like E compartilha, pessoal É isso aí, pessoal Muita qualidade na cidade de Ibiapina E aí, bom dia, meu amigo E aí Quanto é eles dois aqui? 3.300 3.300, pessoal A pedida Tem um conversado e ajeitado Dois garrotes muito bons aí 3.300 Meu casal Meu casal Meu casal é 2.500 2.500 Ah, 2.500 Os dois aqui 2.500 Nossa, me quer vender Pessoal Quer vender Muito boa Essa junta aqui Aí, meu amigo O contato? 96, 89, 94, 94, 94, 94 Compra, vende e troca, né, meu amigo E aí, mais tarde Você vai pra cavalgada Ou tem outras Pra cavalgada É isso aí, nosso amigo Gosta de cavalgada e vaquejada Meu amigo, obrigado e boa venda Isso aí, galera Quem se interessar Só entrar em contato Muito gado de luxo Hoje aqui na Iliapéu Gosta de cavalgada e vaquejada Obrigado.